Lúcifer, você tá bem? Tá com uma cara péssima. Imagino. Bom, a boa notícia é... Eu resolvi o problema com o Miguel. Ele nunca mais vai se passar por mim. A má notícia é que eu descobri, pelo visto, que ele tem me manipulado desde o início dos tempos. Não. Deve ser... horrível não... controlar o próprio destino. Tá bom, eu entendo, detetive. Você sofre pela sensação de que é impotente. Bem-vindo ao maldito clube! Você não tem o direito de gritar comigo. As nossas realidades são bem diferentes. Você é um anjo. Você enfrenta loucuras celestiais o tempo todo. Eu sou só uma pessoa, Lúcifer. Só uma pessoa. E eu já tô lidando com o fato de que eu tô apaixonada pelo diabo. E então, eu descubro que eu fui feita pra sentir isso. Que a minha vida não é realmente minha. Então, eu sinto muito se o seu irmão é um babaca com você às vezes. Eu passei milhares de anos no inferno, imaginando o nosso reencontro. Recuperando a minha parceira. Recuperando você. Eu pensei que as coisas seriam diferentes. Eu também. Eu pensei que o que tínhamos fosse real. Eu sou. Eu sei. Eu sou. Legenda por Sônia Ruberti